Fala galera do canal do meu Timão! Olha só, antes de começar o vídeo de fato, eu vou deixar aqui pra vocês que essa é a parte 2 da análise do Ivan. Na primeira parte eu falo sobre o jogo com os pés, semelhança com o Neuro, porque o Ivan parece ter sido formado na escola alemã dos goleiros, que é um goleiro proativo, que é um goleiro reativo. Então, olha, se você não viu a parte 1 desse vídeo, antes de ver esse vídeo aqui, vê a parte 1 e depois volta aqui pra parte 2. E vale lembrar, deixa o like nos dois vídeos, tamo junto, é nóis, valeu, vai Corinthians! Bom, já mais embaixo da trave mesmo, o Ivan possui uma queda lateral muito boa. O que é uma queda lateral? São aquelas bolas que são rasteiras ali no cantinho e o goleiro... Como Tadeu Schmidt diz, né? Como um gato! Aí ele vai lá e pega essa bola no cantinho. O Ivan é um goleiro alto que tem uma elasticidade muito boa e que também tem uma queda muito boa. Então isso é uma queda muito rápida, né? Isso é algo que a gente tem que valorizar. Vamos ver alguns lances assim? Esse primeiro contra o Cruzeiro, né? O chute do Regis, que ele até jogou no Corinthians. Olha isso, galera! Vá no cantinho! Como um gato! Defesaça do Ivan! O cara até fica bolado. Agora contra o Palmeiras, né? O William Bigode finaliza. Olha o Ivan caindo com a mão esquerda ali, né? No cantinho, tendo uma queda lateral rápida, né? É um goleiro alto que tem uma elasticidade muito boa e uma queda lateral muito boa. Isso é algo pra se valorizar demais. Então essa é a defesa do Rony também, né? Mostrando essa queda lateral. Essa é contra o Náutico, eu acho muito bonita, apesar de parecer uma defesa simples, né? Essa bola quica e mesmo assim ele consegue chegar nela. E agora contra o Coxa, né? Uma defesa mais diferente, porque ele encaixa essa bola. Uma finalização ali, ele caindo lateralmente e fazendo uma defesa bem segura. E pra acabar esse contra o Confiança aqui, uma finalização que tem um desvio, né? Mostrando um pouco de tempo de reação e queda de lateral ao mesmo tempo. E o Ivan consegue fazer uma boa defesa. E além das quedas laterais, né? Outra característica marcante em todo goleiro, né? Todo mundo quer em um goleiro. São os voos. Os voos laterais. Ou seja, aquela bola que agora não vai no cantinho, vai mais no ângulo, alta, né? E aí o Ivan vai lá, como um gato. Como um gato. E pega essa bola, né? Então vamos ver alguns nuances, né? Antes de mostrar os lances, é claro, tem que falar que a altura, né? Ajuda muito o Ivan, mas também a elasticidade, a velocidade, pra fazer um voo, né? Levantar o voo, como a gente brinca aqui com os goleiros. É algo muito importante. Então vamos ver algumas defesas nesse sentido. Primeiro contra o Cruzeiro, né? Um chute do Maurício, que eu jogo no Internacional. A bola até dá uma desviada de leve. O Ivan vai lá. Faz uma defesaça com uma mão só, né? Agora uma falta pro Vitória ali. Bateu. E olha o Ivan lá, né? Com as duas mãos agora, espalmando pro escanteio, né? Agora contra o América Mineiro. Finalização. Desviou. E o Ivan lá de uma mão só. Bom trocada essa, hein? O Ivan sempre levanta, corrigindo os posicionamentos. Algo bem parecido com o que o Cássio faz. Agora contra o América Mineiro também. Outro chute lá no ângulo. Não no ângulo, né? Mais alto. E o Ivan vai lá defender. Uma defesa com as duas mãos. Ele também tem essa característica. E agora pra finalizar, né? Essa falta de primeira só. Olha, torpeiro que o cara mandou. E o Ivan chega nela, né? Então um voo lateral muito bom. Um voo lateral rápido. Então é algo pra se valorizar também, galera. E outro ponto que eu nem ia colocar no meu relatório, pra ser bem sincero. Mas vocês me pediram muito o jogo. Eu não aguento mais. Eu preciso saber se o Ivan, ele sai muito bem do gol, né? Nos escanteios, nas faltas. Então eu sou um cara que atendo muitos pedidos de vocês. Porque eu lá e pesquisei e falei, pô, vou colocar no meu relatório, né? Já que a galera tá pedindo. Então, claro que a altura ajuda muito, né? Mas vamos ver alguns lances do Ivan saindo ali nos escanteios, nas faltas, né? E o que mais me impressiona nessas saídas são os direcionamentos dos socos. Ou seja, ele consegue socar a bola ali, né? Consegue, enfim, tirar a bola pra uma zona que não tem ninguém. Ou seja, pra uma zona que não há rebote. Isso é algo muito importante e que deve ser valorizado. Então vamos ver alguns lances juntos. Primeiro escanteio aí, pro Goiás. Falta, na verdade, né? Vai botar essa bola na área. E o Ivan sai lá, né? Soco, olha lá, pra uma zona que não tem ninguém, né? Soco uma mão só, nesse caso. E aí, o Goiás vai ter que, enfim, atacar novamente. Agora pro Brusque, né? Cruzamento e o Ivan tá lá, novamente. Socando pra uma zona que tem jogador da Ponte Preta, né? Esse direcionamento do soco. E aí, depois, escanteio. E olha lá, o Ivan saindo com as duas mãos, jogando pra uma zona, né? Sem perigo, né? Pra um jogador que tá muito fora da grande área. Então, é algo pra se valorizar também. Assim como nesse lance contra o Guarani, pra gente finalizar. Então, é isso, galera. Pô, falei muita coisa aqui. O vídeo já ficou quase enorme. Vale lembrar, o material tem mais coisas, né? Então, ele está aqui, ó. Como dá? Não! Jovojnovic2 no Twitter, Jovojnovic no Instagram. Ô, Vitinho, bota minhas redes sociais aí na descrição também. Pra galera me achar mais fácil. Assistam lá. Valeu, galera. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Deixem nos comentários o feedback sobre o material. O feedback sobre a contratação do Ivan. Se de alguma maneira eu te ensinei alguma coisa. Se for um material que agradou vocês. E antes de mais nada também, né? Pra me despedir aqui. Agradecer a vocês aí pela audiência até o final. Tamo juntos, Fiel. Valeu, vai, Corinthians. E boa sorte no Corinthians, Ivan. Tamo junto, é nóis. Como dá? Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma